Olá, tudo bem? Meu nome é Fábio Roberto, eu já me formei em 2002 na Ondina, fui indicado por um grande amigo meu, hoje já tenho aí 18 anos de profissão, tenho mais de um salão e agradeço a Deus em primeiro lugar, mas a Academia Ondina que me deu todo apoio, profissionalismo, me ensinou, me ensinou muito bem e tenho indicado muita gente para essa escola, são pessoas maravilhosas que tem sempre trazendo de fora de outros países para nós, nos alimentarmos para trazer esse carinho, esse profissionalismo para os nossos queridos clientes. Fico muito feliz e lisonjeado de compartilhar isso com todos vocês, fico muito feliz mesmo. Agradeço a todos, um forte abraço, seu amigo Fábio Roberto.